Olá! Hoje eu tô aqui novamente no Triarte Fashion Mall. Hoje eu tô apresentando pra vocês o elenco da peça Anielza, em Escola de Princesas. Um musical cheio de coreografias, um elenco maravilhoso e grande. Quem vai falar um pouquinho pra gente vai ser a Daiane, que faz a Ana. Daiane, como é que tá sendo fazer o espetáculo pra você? Nossa, tá sendo uma experiência incrível. Porque o Frozen, quando ele chegou, ele levou multidões, né? As crianças adoraram. E agora uma história inovadora, né? Porque a Ana e a Elsa em uma escola de princesas. Então, além da Ana e da Elsa, tem as princesas, que todo mundo gosta muito. Tem o Peter Pan, o gato de bota, os meninos também, que gostam muito. Então tá sendo uma experiência incrível. A Elsa tem um príncipe nessa peça. Como é que é ela? Então, eu acho que eu posso dizer que o príncipe salva a vida da Elsa, né? Então... Que responsabilidade. É. Então existe ali um amor à primeira vista, porque é quando a Elsa vê pela primeira vez ele, de fato. E é uma grande surpresa, né? É. Procura, culpa, todo mundo. E tem um mistério que eu sei, que algumas de vocês não desaparecem. Isso mesmo. Como é que é isso? Pode falar pra gente? Ah, sim. Então... É... Tem uma pessoa muito má no meio dessa história, que... Que some com as princesas, pouco a pouco. E sobra pra Anna e pra Elsa, junto com o Peter Pan e com o príncipe. Descobrir aonde elas foram parar, o que que houve com elas, que elas sumiram do nada, assim. E... Só que aí no final, as pessoas vão ter que vir pra ver... É, porque tem um grande mistério com esse vilão também. É. Então é bem interessante vir pra assistir e descobrir qual é o grande mistério. É isso, gente. Eu convido todos vocês, sábados e domingos, às 5h30, o Chato Pachamol, a Anna e a Elsa, na Escola de Princesas, super musical, vale muito a pena. Veiam todos. Veiam! Tchau! 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 Tchau!